Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula agora de português utilizando a gramática. Página 214, faz a leitura e vamos começar. Vamos falar sobre numeral. Observe. A caravana só saiu há três dias. Três é o numeral indicando a quantidade de dias. Numeral é a palavra que empregamos para indicar quantidade de seres. Mas os numerais não indicam apenas quantidade. Vamos conhecer a classificação e a função dos numerais. Os numerais podem ser cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Numeral cardinal é aquele que indica a quantidade. Esse menino tem nove anos. Nove é o numeral cardinal. Numeral ordinal é aquele que indica a ordem ou a posição que um elemento ocupa em uma sequência. Marcos é o segundo aluno da fila. Segundo é o numeral ordinal. Numeral multiplicativo. Indica a multiplicação de uma quantidade de elementos, isto é, quantas vezes a quantidade é maior que a outra. minha irmã tem cinco anos e eu tenho o dobro da idade dela. Dobro é o numeral multiplicativo. Numeral fracionário é aquele que indica a divisão de uma quantidade ou a parte de um todo. Ele comeu metade do bolo sozinho. Metade é o numeral fracionário. Agora vamos conhecer como fazer o emprego de algarismos romanos. Os algarismos romanos são geralmente usados para indicar séculos, capítulos ou partes de uma obra, nomes de papas ou de reis. Para não errar a leitura, observe o seguinte. De um a dez, lemos como numeral ordinal. Exemplos, século I, século X, Dom Pedro II. De onze em diante, lemos como numeral cardinal. Exemplos, século XI, Papa João XXIII, capítulo XII. Agora, aplique seus conhecimentos. Leia com atenção as páginas 216 até 218 da gramática. Realize as atividades das páginas 218 até 220 da gramática e também realize as atividades das páginas 101 e 102 do livro Eu Gosto Mais até o quinto quesito. Até a nossa próxima videoaula. Um grande beijo pra você! Tchau!